Maria Mulambo, esse agrado é pra você Se tiver eu vou deixar o seu padê Vou deixar a rosa preta, a bebida e o cigarro E quando eu abri o maço, sete pedidos eu faço rachê Maria Mulambo, eu vou fazer por merecer Laronha, Maria Mulambo, Laronha é bombô, girei Maria Mulambo, é feiticeira Maria Mulambo, é uma bruxa macumera Maria Mulambo, Laronha é feiticeira Maria Mulambo, é uma bruxa macumera Maria Mulambo, esse agrado é pra você Se tiver eu vou deixar o seu padê Vou deixar a rosa preta, a bebida e o cigarro E quando eu abri o maço, sete pedidos eu faço rachê Maria Mulambo, eu vou fazer por merecer Laronha, Maria Mulambo, Laronha é bombô, girei Maria Mulambo, é feiticeira Maria Mulambo, é uma bruxa macumera Maria Mulambo, é feiticeira Maria Mulambo, é uma bruxa macumera 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 Obrigado.